Legendas por TIAGO ANDERSON Exatamente Eu adquiri aí Uma caixinha De um baralho temático De Black White Dragões Enaltecidos Eu vi essa caixinha Eu decidi acabar adquirindo ela E também tem a lata Do Kyuren Então aí tem Duas unboxings pra fazer Então vamos fazer rapidão Pra ver o que tem em cada uma Dessas Dessas coisinhas aqui Desses pequenos Brinquedinhos Esse aqui eu nem vou usar o estilete Porque essas caixas são muito chatas de abrir Mais fácil assim Aqui a caixa E vamos lá Uma moeda Uma Garchomp Holográfica Que é a que vem aí Na caixa Um código pra jogar online E aqui é aquelas coisas de sempre A lista com As cartas De cada edição Tabuleiro Entre aspas Contadores Contadores de dano E o baralho já Prontão aqui Pra começar a jogar Então Vamos ver o que a gente tem nele Aqui Eu nem olhei O que a gente consegue Nesse baralho Então vamos lá Capa gigante Energia O que nós fazemos assim Substituição de energia Recuperação de energia Energia Poção Gabite Gibbon Warrin Energia Cubone Energia Chimple Sphill Boazel Energia Fibus Busca de energia Energia Flotzel Silo Ou Cielo Gibbon Sharing Energia Energia de fusão Ample Ample Gabite Palpito Energia Milotic Muito legal Sphill Busca de energia Energia Comunicação Pokémon Fibus Fibus Poção Energia Chimple Boazel Gibbon Recuperação de energia Energia Flotzel Cubone Energia Garchomp Cielo Cielo Cibite Cibite Energia Maruac Sphill Ample Energia Energia Pauptoad Kibo Cachecol de resgate Energia Pauptoad Energia 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 Bom, esses baralhos já estão prontos, né? Então, por isso já tem bastante energia aí Pra já começar com tudo, né? Bom Dessa caixinha aí Nada demais É... É, eu coloquei ali no canto Dessa caixinha ali Nada demais Só a Inclusive tava aqui Garchomp Holográfica Ok Então vamos lá Pra lata do Kyuren Muito bonita Eu paguei bem barato nessa lata Eu consegui pegar ela por 30 e pouco 39 Eu não lembro Eu tinha achado em outro lugar Mas tava muito cara Então achei ela bem baratinha Valeu a pena ter pego E vamos tirar aqui Como sempre, né? Esse plástico chato Só tira um pedaço É só puxar Que fica mais fácil Do que ficar puxando com tudo Vamos lá Pra quem viu meu último vídeo de unboxing Eu tirei uma Kyuren EX Então essa aqui é minha segunda Kyuren EX Vamos abrir a lata Essa lata só vem com os Busters mesmo É uma lata nacional Então... Os Busters com menos cartas, né? Aqui a Kyuren EX Ou Kaiuren, né? Mas eu falo Kyuren Eu acho mais bacana falar Kyuren Bom... Acho que não vai conseguir ficar em pé aqui Deixa o Ganger Aqui em cima da cama Em cima do Ganger Não... Ai que rolo Deixa ali Beleza Tem aqui os Busters E mais nada dentro da lata A lata segue aí do lado Um Ashran Kyuren na frente E Zekron Beleza? Então vamos fechar a lata aqui Ok, a gente tem 4 Busters aqui Black White Próximos Destinos Black White Próximos Destinos Black White Próximos Destinos E Black White Poderes Emergentes Então vamos começar por essa daqui Seawiddle Ducklet Fero Seed Baldur Legal E a Tornadoes Com a manhã holográfica Errada, né? Ok Legal Então vamos sair pra Mewtwo Próximos Destinos Próximos Destinos Esse aqui vem um códigozinho pra mim Vamos lá Shinx Kubutu Sidot E Monga E Diamond Knitten E Monga E Monga E Diamond Knitten Legal Opa Bati na câmera Volta Volta Próximos Destinos Rushdown Vamos lá Opa 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 Stariu Reilo Riolo Cricklot Cricktoach Raipaldon E Wigglytuff E agora a última Último Buster Próximos Destinos Zekron Snizzle Pidove Bronzor Vapras E outra Lucario Holográfica Já é minha segunda Lucario Holográfica Beleza Então aí Nesses Busters mesmo Dando uma atenção aí Para essas Deixa eu pegar aqui Para essas 5 cartas aqui Para mim foi as melhores que saiu até então A Lapras também foi bacana Mais duas Holográficas Uma Wigglytuff Darmanitan E Rippaldon Tornado Meu Deus Então foi isso por hoje Nada de tão novo assim né É Mas eu sempre tento fazer algum unboxing Para variar um pouquinho Para não ficar uma coisa meio chata né Sei lá As vezes pode ficar meio enjoativo sempre a mesma coisa Então Não custa nada né Sair fazendo alguma coisa nova aí E tudo mais Estou mexendo no ângulo da câmera Mas acho que não vai dar certo O que eu queria fazer Tudo bem A gente deixa o link aqui em cima Bonitinho Também né Aqui o N Ix Vou até tirá-la daqui Ela vem com um código aqui Hoho Kyuren O Kayuren Para quem preferir Ok Então é isso Valeu Espero que tenham gostado do vídeo de hoje A gente se vê aí Na próxima Certo Então Bom dia Boa tarde Boa noite para vocês E Fui Boa noite Boa noite